Fala senhoras e senhores, meu nome é Vinícius e estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. É isso mesmo. E no vídeo de hoje a gente vai gravar as respostas dessas perguntas aí que vocês mandaram. Antes de começar, eu quero agradecer a cada um inscrito aqui no canal. E você aí que está vindo aqui no canal, colher informação, não é inscrito, não deu like nem o vídeo. Está errado. Então vai lá, se inscreve logo. Está esperando o quê? Já deixa o like aqui porque o vídeo ficou 100%. Quero agradecer a todos que mandaram as perguntas lá pelo Instagram. E você não deixe de comentar aqui nos vídeos o que vocês estão achando do vídeo. Beleza? Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. É isso aí, senhores. Hoje iremos responder as perguntas de vocês e algumas dúvidas de algumas pessoas que têm mandado algumas perguntas para a gente. Com essa demanda de muitas perguntas e às vezes alguns seguidores mandam as mesmas perguntas, resolvemos então gravar um vídeo e responder todas as perguntas de vocês. Beleza? Então vamos lá. A primeira pergunta. A primeira pergunta é... Preciso comprar o meu pijama ou uso o pijama do hospital? Então, isso depende muito. Eu já conheci uma equipe de cirurgiões plásticos aqui na minha cidade, o qual eles tinham os próprios pijamas deles, tá? Mas na sua grande maioria utilizamos os pijamas que são disponibilizados realmente pelo hospital. Das cores que cada hospital aí disponibiliza. Azul ou verde, enfim. Existe essa exceção que eu cheguei a ver algumas vezes. Beleza? Mas, a princípio, é isso daí. Sou eu que esterelizo as minhas pinças ou tem algum setor no hospital que faça isso? Não. Não é o instrumentador que estereliza as pinças. Ele apenas tem que cuidar das pinças. Vamos supor, você trabalha para uma equipe e esse cirurgião específico dessa equipe que você trabalha, ele tem a sua própria caixa de instrumentos. Aí sim, aquela caixa você vai cuidar, você vai lavar aquele material e você vai direcionar esse material para o CME, que é a central de materiais esterilizados que fica dentro do próprio hospital. A única coisa que você tem que fazer é cuidar desses instrumentos. Você vai lavar, vai organizar a caixa, vai secar e entrega essa caixa lá no CME aonde vai passar pelo processo que eles vão embalar essa caixa, vão colocar os integradores e tudo mais e vão conduzir essa caixa até o autoclave para ser realizado a esterilização. Beleza? Faça o técnico de enfermagem. Vale a pena continuar e fazer a instrumentação depois? Ou para o curso e só faço instrumentação? Então, essa também é uma pergunta bem frequente, né? Devido a essa questão da regulamentação e tudo mais, as pessoas ficam questionando. Faça o técnico de enfermagem primeiro e faça a instrumentação cirúrgica depois? Ou já estou cursando o técnico de enfermagem e queria fazer a instrumentação cirúrgica? Eu paro e vou fazer somente a instrumentação cirúrgica? Bom, pela regulamentação inicial lá de 2014, é aquilo que já tem um vídeo aqui no nosso canal explicando tudo sobre essa regulamentação. Beleza? E o que eu aconselho? Se você consegue arcar financeiramente com o curso de técnico de enfermagem e instrumentação cirúrgica, eu acho, na minha opinião, essa é a opinião minha, Vinícius, muito agregador para o seu conhecimento. E muito agregador pela questão curricular, que é uma outra pergunta que eu vou responder aqui daqui a pouco. Então, eu acho que se você já está continuando e quer fazer a instrumentação cirúrgica, consegue alinhar os dois cursos, bacana. Ou você que está em dúvida de qual curso fazer primeiro, aí você vai ter que fazer um estudo, uma pesquisa de campo na sua região da carência, ou do seu desejo, do seu empenho, do que você mais quer. Beleza? Vamos para a próxima pergunta aqui. Como conseguir o meu primeiro emprego na área de instrumentação cirúrgica? Essa pergunta aqui é o que eu mais recebo, tanto nas redes sociais quanto na sala de aula, quando eu estou dando aula aqui no curso. É a pergunta que todo mundo quer saber. Como que eu faço, Jesus, para poder estar o meu primeiro emprego, para trabalhar com a minha primeira equipe, para ir para o hospital? Como é que eu faço? Já sabemos aqui as áreas de atuação do instrumentador cirúrgico, que foi um vídeo que também fizemos aqui no canal. O canal está recheado de vídeo para vocês. Então, como eu faço para conseguir o meu primeiro emprego na área? Vão ter muitas pessoas que vão comentar aqui no vídeo, eu já sei. Ah, que tem que conhecer, que tem que conhecer alguém que conhece alguém, que tem que ter indicação, que é QI, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Bom, a minha opinião é a seguinte, você tem que correr atrás dos seus sonhos, correr atrás dos seus objetivos. Tem determinadas coisas na vida que temos que ignorar a opinião de algumas pessoas, ir lá e fazer, ir lá, correr atrás e se dedicar. Todo emprego, gente, seja na área da instrumentação cirúrgica, ou seja emprego como vendedor, qualquer tipo de emprego, é muito difícil de se conseguir hoje na atual situação do país. São coisas muito difíceis realmente de conseguir. Mas o que eu costumo dizer para os meus alunos? Gente, vocês vão ter que se capacitar o máximo, vocês vão ter que ter um destaque, vocês têm que ter um diferencial. Eu, como empregador, eu tenho que ver um diferencial naquela pessoa que eu tenho desejo em contratar, ou naquele desejo que eu tenho do serviço que aquela pessoa me presta. Vamos supor, sou instrumentador cirúrgico. Ah, você é especialista em quê? Não, em nada. Você já fez mais outros cursos? Não. O que você fez? Só fiz um curso de instrumentação cirúrgica. Aí realmente fica complicado. Não que seja impossível você conseguir, mas se você tem algo a agregar, eu acho que isso, aos olhos do empregador, é muito grandioso. Ele poder te olhar e falar assim, nossa, eu posso aproveitar bastante. Então eu acredito que a capacitação, a qualificação profissional, ela é importante, é um dos quesitos. O segundo é a gente não desistir. É a gente correr atrás, a gente persistir, a gente insistir. Eu, quando eu iniciei, dando um rápido testemunho, eu, quando eu iniciei na instrumentação cirúrgica, não foi também muito fácil, não. E eu ouvia muitas pessoas, você não vai conseguir, você não vai conseguir, não vai dar certo, é um setor muito fechado, e que você não vai ter como entrar. Enfim, eu entrei fazendo meus contatos, eu mesmo. Eu chegava lá e conversava com o cirurgião, eu chegava lá como se eu conhecesse ele. A grande verdade era essa. Ô, doutor, como é que tá o senhor? Tudo bem? E aí, que dia que eu vou assistir uma cirurgia do senhor? Só que a gente nem nunca tinha conversado, e eu fiz essa brincadeira algumas vezes com ele. E aí, doutor, que dia que eu vou subir pra assistir aquela cirurgia? Até que teve um dia que ele falou assim, rapaz, acho que esse garoto quer muito isso. E ele chamou o instrumentador dele, me apresentou, e foi quando eu consegui a oportunidade de ir assistir uma cirurgia. Eu não fui instrumentar. Eu fui assistir uma cirurgia, foi quando eu fui um instrumentador efetivado por um serviço de ortopedia e traumatologia aqui na minha cidade. Mas não foi fácil. Eu entrei, eu ia pra lá nos dias de folga, eu ia pra lá depois do meu horário de trabalho, eu ficava lá, eu me interessava, eu mostrava interesse. Então, a partir do momento que você mostra o seu interesse, que você mostra que você tá empenhado, que você quer trabalhar com aquilo, eu não me importava se eu tava ganhando dinheiro com isso, se eu ia ganhar passagem de ônibus, enfim, não me importava com nada disso. A única coisa que eu me importava era na oportunidade. Eu dizia que eu queria aprender, eu queria tentar ser o melhor, eu queria aprender. E eu mostrava isso pra esse cirurgião, e ele realmente viu isso em mim. E depois eu fui conhecendo outros cirurgiões, e fui fazendo a minha rede, né, de conhecimentos, de amigos e tudo mais, e fui entrando na área vagarosamente. Não é nada, bum, muito do nada. Você tem que persistir, você tem que batalhar, você tem que lutar. Eu costumo dizer que a instrumentação cirúrgica é um funil ao contrário. É muito difícil da gente entrar, mas depois que você entra, você tem um grande, né, um caminho bem amplo, grandes oportunidades que vão surgir. Mas pra isso você precisa estar capacitado, precisa fazer um bom curso, precisa ter um bom conhecimento, precisa saber se relacionar com as pessoas, saber como conversar, saber se portar em determinadas situações, né. Uma vez eu perguntei pra um cirurgião o que ele achava, o que ele tinha de visão de um instrumentador cirúrgico. Ele falou que pra ele duas qualidades bastavam, o carisma e a disponibilidade. A questão técnica, ele falou que ele não se importava tanto, mas ele ia ajustando isso com o tempo. Foi a opinião de um cirurgião, um grande amigo meu, aqui da minha cidade, que me falou isso. Espero que eu tenha respondido essa pergunta pra vocês. Vamos pra próxima aqui. Outra pergunta falando sobre a regulamentação da profissão. Então, a regulamentação ainda segue. Se você ainda não sabe muito sobre a regulamentação, temos um vídeo aqui no canal falando sobre a regulamentação. Falamos sobre o projeto lei, que tenta regulamentar. Falamos sobre o projeto de 2014, depois, quando um senador, Benedito, ele tenta alterar o texto em 2016, mas que ainda está em processo. Se você tiver alguma dúvida, corre aqui no canal, que tem esse vídeo sobre a regulamentação. Referência de livros. Essa daqui, infelizmente, eu tenho uma boa notícia e tenho uma má notícia. A boa notícia é que temos um material. O Instrumentando está vindo com um material didático, umas apostilas que a gente tem aqui, que a gente está começando a enviar já para alguns lugares e tudo mais. Uma apostila que foi feita com bastante carinho, toda referenciada, que a gente tenta trazer o máximo de conteúdo para vocês aí. Todas as matérias que são dadas no curso que eu dou aula e tudo mais. Agora, outros livros. Tem um livro que se chama Manual de Instrumentação Cirúrgica. É um bom livro, só que ele fala muito sobre pinças e tudo mais. Tem um outro livro também. Eu tinha até o livro aqui que eu poderia mostrar para vocês. Acho que é Manual de Cirurgia. Só que ele é um livro mais direcionado para residentes. Para residentes de cirurgia. Então, ele é mais direcionado. Ele também não fala muito sobre a instrumentação, sobre a biossegurança e tudo mais. E, inclusive, um livro está até aqui. Esse livro aqui. Esse livro aqui. Inclusive, foi um dos que eu utilizei para fazer, para elaborar algumas aulas. Também tem o meu material. Os módulos aqui do meu material que eu vou tentar estar passando aqui para vocês. Deixa eu só mostrar. Esse livro aqui. Ele faz assim. Ele fala sobre as pinças e tudo mais. Ele é todo assim. Não dá para mostrar muito bem aqui no vídeo para vocês. Mas ele fala muito sobre pinças e tudo mais. É um bom livro para você ter um bom conhecimento sobre pinças, tipos de cabos, tipos de empunhadura e tudo mais. É um bom livro. É um bom livro. É um novo manual de instrumentação cirúrgica. Eu achei ele bem interessante. E se você tem vontade de adquirir algum livro, essa referência, temos essa referência. E também temos aqui o nosso material. O material em que o Instrumentando fez aqui com muito carinho. Que é aqui. O módulo 1. Que na verdade a gente uniu. A gente não está mais vendendo o módulo 1 e módulo 2. Beleza? A gente uniu esses dois materiais aqui e estamos disponibilizando, estamos vendendo. Se você quiser, vai lá no nosso Instagram, manda um direct, vai conferir os preços, confere lá também formas de envio, de frete e tudo mais. Rapidamente aqui, eu vou falar para vocês. A gente fala o que nesse livro? O que é instrumentação cirúrgica? O que é preciso para ser um instrumentador? Quem pode ser um instrumentador? Falando sobre a regulamentação, o código de ética, áreas de atuação, qualificação do instrumentador, funções do instrumentador, infrações, biossegurança, centro cirúrgico, noções de anatomia humana, sistema esquelético, sistema muscular, sistema nervoso, noções de anestesia e todas as referências. Isso é muito importante. Esse é no módulo 1, que agora está, que eu falei para vocês, está unificado. Já no módulo 2, tem aqui. Falando sobre o que? O que é cirurgia? Aí, gente, tem os subtítulos aqui, que são as terminologias cirúrgicas, objetivo da cirurgia, classificação das cirurgias, técnicas cirúrgicas, equipe cirúrgica, posição cirúrgica, paramentação, escovação das mãos, anatomia e fisiologia dos instrumentos e por aí vai. Falando sobre os instrumentos por vídeo, fios de sutura, infecções e feridas, noções de primeiros socorros, kits básicos de cirurgia, enfim, bastante conteúdo. Você que mandou essa pergunta aí, que tem interesse em adquirir, ou você aí que está vendo esse vídeo e tem interesse em adquirir o nosso material, que foi feito com muito carinho, tá? Tá aqui, ó. É só entrar lá no nosso arroba instrumentando no Instagram, mandar um direct para a gente, consultar os fretes, consultar as formas de pagamento, os valores e tudo mais, que a gente envia. Já estamos enviando aí para alguns lugares. Temos também a versão de e-books, que é a versão online também, que a gente disponibiliza para vocês. E temos os impressos, tá? Então, essas são as referências de livro que eu tenho para dar para vocês. A outra pergunta é, na paramentação, se o capote for muito grande, pode dobrar ele para colocar a luva de uma mão ou já está contaminado ao dobrar? Então, teoricamente é aquilo, gente, é aquilo que eu falei para vocês lá no vídeo de escovação técnica das mãos. Quando a gente escova as mãos, a nossa mão não está estéreo. A gente está tentando tornar ela mais limpa e mais estéreo possível. Ela não está totalmente estéreo. Então, a partir do momento que eu toco no capote e dobro o capote que está estéreo, a gente contamina. Essa questão de capotes grandes ou não, infelizmente, isso é de cada hospital. Tem hospitais que tem capotes muito grandes, outros tem capotes muito pequenos. Enfim, isso é bem difícil da gente estar podendo falar. Aqui, mais uma pergunta. Como faço para achar uma equipe? Gente, essa questão da equipe segue quase o mesmo plano, quase o mesmo protocolo que eu falei aqui para vocês. Protocolo não, né? Esquece, corta o protocolo. Segue os mesmos princípios do que eu falei para vocês em relação a como conseguir o primeiro emprego na área. Para você entrar para uma equipe, você vai ter que fazer a sua network, a sua rede de relacionamentos. Você vai se relacionar com pessoas que vão te ajudar nesse caminho. E não vem com essa de que, ah, ninguém ajuda ninguém, ninguém quer saber de ninguém. Calma, ainda assim, a gente bota fé e esperança em algumas pessoas nesse mundo, tá? Eu, graças a Deus, eu fui muito ajudado por muitas pessoas que me ajudaram, que me incentivaram. e eu acho que esse é o pensamento que temos que ter. Temos que ser aquele pensamento da lei da atração. Pensar e atrair aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Então, a minha resposta para essa pergunta é você fazer a sua rede de relacionamentos aí, conhecer as pessoas e tudo mais. Como que eu faço isso, Vinícius? Ser simpático, carismático, conversar com as pessoas, saber conversar, saber chegar em qualquer local, saber sair de qualquer local, tá? Isso é muito importante, não somente para a profissão instrumentador cirúrgico, mas para a vida, tá? Quais os tempos cirúrgicos das cirurgias cesárias? Gente, essa questão, os tempos operatórios, eles são igualitários. Toda cirurgia vai seguir um tempo operatório, que é um vídeo que tem aqui no canal também que eu falo o que são tempos cirúrgicos. E falo sobre cada um, diérese, hemostasia, excérese, síntese, eu falo sobre esses tempos operatórios. Corre lá e dá um confere que você vai esclarecer, acho que vai ajudar bastante você nesse vídeo. É um vídeo bem completo, por isso que eu não vou aprofundar muito aqui. Com quanto tempo eu posso iniciar o meu estágio? Então, vamos presumir que essa pessoa que enviou essa pergunta, ela estaria cursando, né, instrumentação cirúrgica, e queria saber quanto tempo ela vai iniciar o estágio. Então, isso depende muito de cada curso. Cada instituição prega um tempo determinado para cada um. Aqui no meu curso, normalmente, eu libero os alunos por volta dos sete a oito meses de cursos teórico prático. Eu faço muita teoria e os alunos também têm as aulas práticas. Aula de paramentação, calça-luva, arrumar mesa, instrumentar, enfim, a gente simula tudo que pode acontecer dentro de um centro cirúrgico, a gente simula no laboratório e depois do laboratório, que eu vejo que os alunos já estão mais preparados, eu libero eles para fazer o estágio e ainda assim eles continuam com algumas teorias finais comigo. Beleza? Quais são as pinças utilizadas para gastrectomia? Gente, a gastrectomia ela vai seguir o mesmo padrão de uma laparotomia. as pinças básicas, baby mixer, kelly, kelly reta, kelly curva, kryler, baby cock, ela vai seguir os mesmos parâmetros, pinça alis, o que vai alterar, mais uma vez, foi aquele vídeo que eu falei aqui para vocês, eu abri na caixa de uma cesárea, dizendo que o que altera em algumas cirurgias dos instrumentos são o tamanho, isso vai depender de cada paciente. algumas coisas mais específicas que são utilizadas na gastrectomia são os clamps, são os clamps de estômago, são clamps intestinais, são os grampeadores para fazer a lastomose intestinal, enfim, a lastomose do estômago, perdão, que são o diferencial para uma caixa de gastrectomia, eu acho que é a única coisa que vai diferenciar aí, mas no mais, são as mesmas pinças básicas, o que altera gente, em determinadas cirurgias isso depende da especialização, vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo, uma cirurgia de coluna, quais são as pinças que eu vou utilizar? Você vai utilizar pinças básicas, que são as pinças padrões, Kelly, Alice, Koster, dente de rato, pinça de secção anatômica, os afastadores, tesoura, os cabos de bisturis variados, o tamanho variados, enfim, vocês vão utilizar esse tipo de pinças básicas na cirurgia da coluna e vão ter os instrumentos específicos para a cirurgia da coluna, às vezes um afastador autoestático, um distrator de vértebra, algumas coisas mais diferenciadas que vem essa caixa básica com os instrumentos específicos, oxiótomo, descolador, rugina, enfim, são instrumentos mais específicos e eu vou ter os instrumentos da síntese, dos parafusos e das hastes que vão ser colocadas no paciente, eu sei que eu falei um pouco aqui sobre o coluna e gastrectomia, mas é só para fazer um balanço, só para poder mostrar para vocês que isso vai depender, eu tenho sempre o básico, a base da cirurgia que vão ser os instrumentos básicos, que vai ser a base e eu vou ter os instrumentos de acordo com cada especialidade, tá? Qual é o instrumento mais utilizado que não pode ficar fora da bandeja? Tem quase a ver com o que eu acabei de falar, quais são os instrumentos mais básicos que não pode ficar fora da bandeja? A base, os instrumentos base, a base não pode faltar, a base não pode faltar, o que é a base? A base é tesouras, pinças de tamanhos variáveis, kelly, kelly reta, cocher curva, cocher reta, os afastadores, pinça de dissecção anatômica, pinça dente de rato, os cabos de bisturins, pinça alis, enfim, as pinças básicas, a base, gente, vocês tem que entender que a instrumentação, a cirurgia, ela vem de uma base, a base é o básico, que são as pinças que a gente sempre vai ter em qualquer cirurgia, a oftaum vai usar essa base, uro vai usar a base, ortopedia, neurocirurgia, todas essas clínicas, todas essas especializações cirúrgicas vão utilizar a mesma base de pinça, beleza? gente, é isso aí, eu acho que por hoje é só, terminamos aqui essas perguntas aqui, que vocês enviaram pra gente, se vocês curtirem esse estilo de vídeo, se curtiram esse estilo de interação que estamos tendo aqui, comenta aqui embaixo, não deixe de deixar o joinha, o like, ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos, manda lá naquele grupo lá que você tem, fala assim, e aí amiguinho, coleguinha, olha o vídeo desse cara, esse cara é muito engraçado, manda lá galera, que com certeza a gente vai conseguir crescer cada vez mais, deixe sua opinião aqui, pra gente ver o que vocês estão achando, o que vocês querem que melhora aqui no canal, os tipos de vídeo que vocês querem, deixe a opinião de vocês aqui, beleza? Então é isso aí, até a próxima! Tchau, tchau!